De máquinas de lavar na casa, quando a gente aluga, é muito bom porque a gente não precisa comprar, né? Igual veio fogão também, né? Não precisa comprar o fogão porque já veio na casa e a máquina também. Mas, tipo, se quebra alguma coisa ou a dona tem que arrumar, consertar, né? E comprar outra ou, sei lá, a gente comprar ela descontar do aluguel. Mas já a dona daqui da casa não faz isso, ela não se estragou, ela não compra outra. Aconteceu isso com a nossa geladeira, né? A geladeira, essa daqui é nossa, que a gente comprou, porque a dela parou de pegar e ela disse que não podia fazer nada. E a gente teve que comprar uma geladeira. Agora foi com a máquina. Provavelmente ela também não vai querer comprar outra máquina. Então a gente já tá vendo os preços, né, das máquinas, porque essa daí ou ela vai arrumar ou eu acho que ela nem vai arrumar e vai ter que jogar fora. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa, estamos começando com mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo, seja muito bem-vindo, tá bom? Já convido você pra se inscrever, se você ainda não é inscrito. Deixar aquele like que fortalece muito o nosso canal. E deixar um comentário aí de qual cidade, de qual país você está vendo esse vídeo agora. Então já comenta. A primeira coisa que você vai fazer é comentar nesse vídeo agora pra eu saber de qual lugar você está assistindo o nosso vídeo, tá? E agora, gente, vamos começar o vídeo aqui no Ocean. Estamos aqui vendo os preços de eletrônicos. E eu vou compartilhar com vocês um pouco dos preços, porque tem muita gente... Cuidado, Davi! O Davi tá aqui. Fala oi pra galera. Oi, galera! Tem muita gente que tem curiosidade de saber sobre preços de eletrônicos aqui em Portugal. Porque aqui é mais barato que no Brasil, isso daí a gente já sabe, né? Mas quanto mais barato, Laysa? Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Essa loja aqui é o XAM. Eles... O bom daqui, você sabe o que é? Fala oi pra galera, mãe. Oi, galera, tudo bem com vocês? Oi, galera, tudo bem com vocês? Olha aqui o que ele tá fazendo. O que ele tá? Ele tá colocando no jogo, meu Deus. Não pode não, Davi. Gente, uma coisa, uma curiosidade. Aqui, diferente do Brasil, as lojas aqui, é que assim, no Brasil, quando você vai numa loja... Gente, para a mulher ali, Pedro, ó... Aqui nas lojas não vem as pessoas perguntando, posso te ajudar? Posso te ajudar? Preciso de alguma coisa? Não? Olha, Desce, vamos procurar o pai primeiro. Diferente do Brasil, que vem todos os vendedores, né? Em cima da gente, perguntando se a gente precisa de alguma coisa e tal. Aqui não, gente. Aqui ninguém vem perguntar nada. Aqui você... Tipo assim, se você tiver alguma dúvida, você vai atrás, né? Não é que não tem vendedor. Tem. Só não é igual do Brasil, que vem todos os vendedores, né? Sempre perguntando, precisa de ajuda? Quer ver alguma coisa? Não. Aqui é a gente que vai atrás do vendedor. Não o vendedor atrás do cliente. Aqui é diferente. E eu acho que é em todas as lojas, porque pelo menos todas as lojas que eu fui até hoje, é assim. A gente tá vendo o preço de máquina. Máquina de lavar e secar. Vamos ver aqui. Essa aqui é a mais barata, parece, né? Taca a flaquinha aqui. 439 euros, galera. Máquina lava e seca. Olha lá. Ó, 439 ou 12 vezes de 36. Diego, 12 vezes de 36. Dá pra rir, caralho. 36 euros. 12 vezes, um ano, 436. Uma máquina lava e seca, olha. Olha a geladeira, gente. Vamos ver essa aqui, ó. Tipo americano. Cadê o preço? 1549. Eita, essa daí já é meio carinho. Mas 36 vezes de 53. Se você for ver pela parcela, né? É que é tipo 36 vezes. É bastante tempo. Mais 53 euros, né? Tá mais um. Olha essa. Essa geladeira aqui é top, hein? A cor dela, essa coisinha assim dela é bonita. Quanto que tá? 1099 ou 36 vezes de 37. É bonita pra caramba. Essa aqui também é bonita. Olha, 769, Diego. Ou 24 vezes de 32 euros. Olha só. Ela é inverter também. Bem bonitinha. Onde esse carinha tá aqui, ó? No carrinho pra ver se quer. Não para pra lá pra cá. Dá pra eu dormir aqui, não sabia, gente? Dá pra dormir aí, mojinho? Não, olha. Só fazer assim e assim. TV, 65 polegadas. 4K 524. Eita. Eita, piga. Quanto que a gente pagou na nossa? Na nossa maquininha do Ciglux, Diego? Foi 60. Foi 60. 49. Ah, então tá o mesmo preço. 49. Tá o mesmo preço. Essas aqui são as mais chiques, né? Tá 79 também. As máquinas. Já mostrei pra vocês, né? Os preços. Agora vamos... A máquina de lavar louça. Aqui se usa muito, gente. Máquina de lavar louça. 599. 579. 499. Vamos ver uma... Aqui, ó. 339. Ó. Que bonito. Essa marca aqui deve ser bem conhecida aqui em Portugal. No Brasil eu não conhecia essa marca, não. Mas porque tem muita coisa nessa marca. Então deve ser bem conhecida aqui, né? Ó, gente, geladeira 379. É tipo uma geladeira mais simples, né? É simplesinha, mas... 369, que é brungalho. Tem as bruncas. Essas aqui é bonita, hein? Eu adoro essas com risquinho, sabe? Eu acho tão bonita essa da Samsung, fininha. 619. Mas não é inverter. Essas branquinhas. Acho que minha avó tinha uma geladeira dessa. 699. Né, Diego? Essas marcas aqui eu acho que deve ser bem conhecida em Portugal, né? Que livre. Porque tem muita coisa dessa marca. Deve ser bem conhecida aqui. 400. 489. 469. 559. Porque essa marca aqui também é a mais cara. Bosh. Olha essa geladeira que bonita. Essa aqui é mais... Olha, essa geladeira é bem bonita. E fininha. Essa daqui eu já tinha mostrado. É daqui lá que é espaçosa. Olha que bonito. É por baixo. Mas não tem muito separador. Não tem muita separação. Essa é duas. Ai, essa daqui é mais gorda, cara. Gorda. É por baixo. Tem pizza. Olha essa geladeirona. Essa é meio gorda. Grandona, né? Tem pizza. É? Lá dentro? Uhum. Uma geladeira dessa é massa, né? É. É quantos? 1799. Eu acho que tá um pouquinho cara. Oi, galerinha. Mas... Olha essa daqui, mãe. Eu não sei, mas eu acho que na Rádio Popular é mais barato. Esses eletro. Tem geladeiro. Eu acho que a gente já passou pela Rádio Popular, gente. E não sei. Parece que eu acho que é mais barato. As geladeiras. Ó. Ó. Aqui são os fornos, né? Aqui é os fornos. Deixa eu ver o preço de um. Olha. 237 esse. Tá na promoção. Mas os preços. 400. É mesmo preço. Ai. 400 e pouco. É os fornos aqui. Ah, mas é forno de... Forno... Embutido, né? Esses fornos. 500. Esse daqui tá na promoção. 295. Essa é enorme, Pedro. Essa é linda. Eu adorei também essa. É linda mesmo. Vamos ver os fogão. Fogãozinho. 500 euros. Esse daqui, 600. Isso aqui... É o esquentador. Ah, gente. A gente usa isso aqui, ó. Pra esquentar a água. Pro banho. Pras torneiras. Ó. 389. Aquecedor? Esse é o aquecedor? Uhum. O ar-condicionado. O ar-condicionado. 300... 399 esse. Só o aquecedor, né? Aqui os aquecedores aqui também. Aqui, ó. Os aquecedores. 96. 119. Vamos ver aqui. Ah, mulherada. Vamos ver aqui uns secadores. Olha, mãe. O preço. Ai. Você vê quanto que é essa escova? Aqui. Nossa. Ó, porque, ó. Deve fazer tudo. O cabelo fica instantaneamente mais suave, brilhante. E soltando estados perfeitos. Olha lá, ó. A mesma marca lá que eu tava falando pra vocês. 1099. Lá no Brasil a gente usa muito da Type. Vamos ver. 29, 34, 43, 44. Olha isso. 32, 49. A maioria daqui é tudo 220, tá vendo? Não tem 110, gente. Ó. Eu levei meu secador daqui pro Brasil da vez que eu fui e eu não pude usar ele porque era lá e é 110 na minha casa. E aqui é 220. Aqui são as chapinhas. Eu não tive ainda sorte com chapinha, então eu não posso indicar nenhuma pra vocês. Eu comprei duas chapinhas aqui e não gostei de nenhuma. Não tive sorte. Mas, ó. O preço, 70, 63. É esse daí, Babyliss. Vamos aqui, ó. 39,90. Olha as batedeiras. Olha essa, que chique. Olha lá a marca. É essa a marca. Vamos ver. Robô Cozinha, 139. Essa outra, 200. Peraí. Aqui é essa. 79. 119. Processador, 199. Mas tem um na promoção, 149. Não sei se é esse ou se é esse. Oi, gente. Aqui já é um outro dia. E eu queria falar pra vocês o porquê que a gente tava atrás, né, dos elétrons. Um pouco era pra mostrar pra vocês, né, os preços. Mas também porque a gente tá querendo comprar uma máquina de lavar roupa. Por quê, gente? Eu não sei se vocês acompanharam aí nos stores lá do nosso Instagram. Se você não acompanha, já acompanha lá a família Dela Torre. Por quê? Nossa, a energia da nossa casa tava caindo muito, né, quando a dona tava aqui. E esses dias agora foi anteontem. Caiu tudo, mas a dona não tá mais aqui. Então a gente falou, mas por que caiu se a gente só tava usando? Foi assim que eu liguei a máquina, caiu a energia. Teve que vir umas pessoas pra vir arrumar, a mulher que tomou conta da casa. Aí ela não conseguiu arrumar, teve que chamar o rapaz da energia mesmo, da companhia da energia. E aí eles aumentaram lá, não sei o que, lá da energia e falaram, olha, agora você pode usar. Mas eu fui ligar a máquina de novo pra usar e começou a sair faísca do botão, gente. Aí entrei em desespero. E eu falei pra ela, né, eu falei assim, olha, a máquina tá saindo faísca de fogo. Olha, tá saindo faísca. Ela falou assim, então lá, se você não liga mais a máquina, a máquina já pode jogar fora, porque ela não presta. Ela já é muito antiga. A gente nem sabia se ela ia pegar ou não quando você veio pra casa. Falei, caramba, ninguém avisou, né? Ou seja, agora a gente tá sem máquina de lavar roupa, gente. Sem máquina. Pensa. Nesse tempo, nessa chuva, ai meu Deus. O que a gente tá fazendo agora? Agora eu vou ter que pegar minhas roupas sempre e lavar lá na máquina, né? Do Intermachê, que lá tem máquina de lavar e secar e você tem que pagar, né? E então, agora eu tô sem máquina. Então a gente tá vendo os preços das máquinas pra comprar. Antes da gente comprar, a gente ia comprar até no Alchão ontem, né? Que a gente tava fazendo o vídeo. Mas a gente quer ir na Rádio Popular, porque lá também tem os preços muito baratos. Lá. Mas ontem a gente tava muito tarde já. Já era quase nove horas da noite. Até a gente ir na Rádio Popular. Chegar em casa, fazer janta, a gente jantar. As crianças jantar. E no outro dia eu ter que ir pra escola. E ia ficar muito tarde. Porque o dia que tá entrando cinco horas da manhã. Seis horas da manhã no trabalho, né? Então ele acorda cinco e meia. Então a gente falou, deixa pro outro dia. Outro dia a gente vai lá na Rádio Popular e vê quais das lojas que estão mais baratas, né? A gente vê no site e tudo, mas a gente quer ir lá mesmo na loja. Ver certinho, bonitinho. E é isso, gente. É só pra falar pra vocês o porquê que a gente tava lá vendo os elétrons. Porque a gente vai precisar comprar uma máquina, porque a nossa máquina parou. A nossa não. Da casa, né? Que já era bem antiga. E é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos preços dos elétrons. Fiquem com Deus. Até o próximo. Um grande beijo. Tchau.